O Cruzeiro foi ao Mineirão e deu o resultado nas urnas celestes que você queria. Foi verde, foi sim. Pois é, vamos Cruzeirão, roda pra nós aí. Verde ao meio. O local de votação estava tranquilo, mas a eleição bem dividida. Pra quem iria seu voto? Iria pro Fábio Goleiro, né? Esse nosso maior defensor. Dedé. Humano. Alguns candidatos ainda estavam na margem de dúvida do eleitor. O Fred, que entrou como titular, era o caso. E ele teve voto de confiança. E olha que foi voto às cegas. Mas daqui a pouco eu volto nesta imagem aí. Joga muito bem desde o Fluminense e... Agora no Cruzeiro, tava jogando muito bem, mas aí depois foi... machucou, mas eu votaria. Proibido em eleição, é boca de urna. E trabalho difícil é trocar o partido de alguém. Tá tentando convencer, mas não tem como, né? Você é Cruzeiro, não é? O que você falou comigo? Galo, né? É Galo? Cruzeiro. Esse voto tá vencido. Esse aqui dá difícil, mas eu acho que depois do jogo ele vai se convencer a ser Cruzeiro, né? É Cruzeiro? Sim. Pelo menos campanha boa o Cruzeiro fez no jogo contra o Paraná. E começou com um candidato que já tá eleito no coração do torcedor. A Rascaeta depositou a bola na rede. Ele tinha sido poupado na partida contra o Ceará. Mas foi só voltar pro palanque e aí cê já viu, né? E lembra do voto de confiança? Valeu! Fred conseguiu honrar com os compromissos de campanha. Só tenho a agradecer a Deus, ao médico, ao departamento médico todo. Todo mundo que me ajudou muito nesses momentos difíceis. E graças a Deus tô 100%. É só pensar nesses próximos jogos que faltam aí pra fazer o máximo de gols possível. Mas sem todos os votos apurados, o Cruzeiro ainda não poderia se achar o... O mais popular da cidade sou eu. O Paraná tentou ser a oposição. Tudo bem que foi o Egídio que esqueceu em que rede votar. Pois é, eu até achei que fosse um jogador nosso que tinha batido na bola. Resvalando no abdômen. Isso mostra que o abdômen tá firme. Só que tentar derrubar candidato ao gol fora das leis do futebol é porição na certa. Daí, o gol de pênalti do Sobbs. Com vitória por 3 a 1, o Cruzeiro ficou 3 pontos acima na tabela. E nesse caso, sem margem de erro. Daqui a pouquinho, então, a alegria do Fred e os melhores momentos dessa vitória que coloca o Cruzeiro a 1, Diogão. Pois é, o Cruzeiro já tá classificado pra Taça Libertadores da América, né? Não tem necessariamente uma obrigação de estar ali no G6. Mas a gente sabe que em termos de tamanho, estatura, o Cruzeiro não é candidato. O Cruzeiro é eleito. É nóis. Tamo junto. Valeu, Dom Fredon. De volta e que possa continuar falando a alegria da Nação Azul. Alegria de frente, você tá de brincadeira, né, Leopoldo? Já, já, a gente vai falar sobre isso. Mas é visível na cara dele que a alegria não tá. Pois é, por isso que ele apagou foto do Instagram, né, do outro time. Por isso que ele vai ser o passado macaco.